Bruna Torlai, então o combate à corrupção, o respeito aos direitos humanos e a defesa da democracia contra o autoritarismo, os três pilares deste encontro. E aí eu queria trazer para você como provocação a fala do Rodrigo Constantino, inclusive está disponível no portal da Jovem Pan News, então você pode digitar jovempan.com.br, que o Constantino fala o seguinte, Bolsonaro é o único que representa liberdade a não se vacinar. O presidente da república é o único que está lutando contra a tirania e defendendo a liberdade? Veja, William, quando a gente fala de respeito à liberdade, quando a gente fala de democracia representativa moderna, o termo-chave, que os americanos chamam de accountability, é justamente você prestar contas. Aí eu acho que não é, é bom o exemplo do Constantino, quando ele diz, né, de manter o direito das pessoas de não se vacinarem porque as pessoas demais estão em pânico. Veja, se você é um ser racional e você não tem nem o direito de consultar a sua racionalidade diante do pânico coletivo, você já está aí num pré-totalitarismo, né? Então, pelo amor de Deus, as pessoas que realmente acham que aqueles que não se vacinam são negacionistas, não, são pessoas que podem ter razões e é melhor perguntar quais são essas razões para as pessoas. No caso do presidente, ele teve a Covid e está imunizado e fez testes para ter essa garantia. Então, é uma decisão racional não se vacinar. E só as decisões racionais são aquelas impregnadas de liberdade. Então, por essa razão, é muito bom o exemplo do Constantino, tá? Eu acho que ele está, ele tem razão nesse sentido. Porque as demais lideranças estão jogando com o pânico coletivo, estão manipulando o medo e a esperança da população. Quando você joga com as paixões de uma população, você não está fazendo um aceno à racionalidade. Quando você não acena a racionalidade, você não está acenando e chamando pessoas para manifestação da liberdade, tá? Então, nesse ponto, faz todo sentido. Agora, quando a gente fala de democracia, a gente fala de transparência, a gente fala de accountability, eu gostaria de lembrar também um outro exemplo em que o presidente Bolsonaro vai bem. Essa história dele ter criado as lives de quinta-feira, que são meio caseiras, né? Não são bonitas do ponto de vista, assim, plástico, visual. Mas é a maneira, é o modo que ele tem de prestar conta semanalmente à população brasileira de tudo aquilo que está associado à sua pessoa, à sua imagem, de tudo que se diz dele, se diz do governo. Então, realmente, o Bolsonaro é alguém que se empenha muito em cumprir os protocolos republicanos, tá? Não só na questão da vacina, mas também com as lives de quinta-feira e com aquela paradinha, né? Que é péssimo como estratégia de comunicação ele parar ali na frente do Alvorada. É péssimo, mas é a tentativa dele de prestar contas o tempo todo para as pessoas que o procuram. Então, nesse sentido, ele é uma liderança democrática. E o fato de não se atribuir a ele esse papel é muito mais uma questão de que as democracias hoje viraram fachada. Isso que o Felipe Bueno falou anteriormente é interessante, né? O próprio Estados Unidos, em alguns momentos da sua história, parece uma democracia lá dentro, mas ele tem um projeto expansionista, né? Que é inspirado pelo Império Romano. E a gente tem de lembrar que quando a gente fala de democracia, a gente mistura duas coisas. O republicanismo, ou seja, aquilo que Cícero representou, né? A Roma republicana, que, claro, é batida aí pelo Augusto. E aí, a partir do Império, você tem o projeto expansionista. Quer dizer, o projeto expansionista, ele substitui um modelo que tinha o elemento de democracia em Roma. E a democracia grega, que tem a ver com eleições. Essas duas coisas, elas são recapturadas na democracia representativa moderna, né? Que tem como a prestação de contas e a defesa das liberdades individuais, dois elementos fundamentais. Então, assim, eu acho que é muito ruim para a nossa própria noção de democracia, a gente, por razões políticas ou por razões de antipatia com algumas lideranças, não reconhecer em que medida que eles, sim, acabam sendo exemplares aí para a tentativa de preservação dessa tradição que, pelo visto, anda morrendo. Que a democracia está cada vez mais uma questão de fachada e de um palavreado. Uma prática mesmo democrática, a gente tem visto muito pouco no mundo todo.